Os vídeos foram feitos por passageiros que usam o transporte coletivo todos os dias. Indignados, eles mostram a situação precária da estrutura do eixo Anguera. Aqui, ó. Olha lá, um pedaço do parafuso, ó. Olha lá, ele tá até limpo, tá quebrado. Ele é pra travar nisso aqui. Ele é pra travar, isso aí é que trava a porta. Trava isso aqui, ó. Neste outro vídeo, dá pra ver o quanto a porta do ônibus tá sucateada. Ó, ó, desce? É, saindo do trilho. Condições que podem ter contribuído para a tragédia que tirou a vida da estudante Leidiane Teixeira da Cruz, de 28 anos. A jovem morreu depois de cair de um ônibus do eixo Anguera. E o momento da tragédia foi registrado pela câmara de segurança do próprio ônibus. Ele mostra quando a jovem não consegue se segurar e é lançada pra fora do coletivo. O acidente aconteceu na quarta-feira, por volta de uma e meia da tarde, perto da estação Palmito, no Jardim Novo Mundo. Segundo a família, Leidiane estava levando uma marmita para o marido, quando se desequilibrou e tentou se segurar na porta, mas caiu pra fora do veículo. Os vídeos mostram o momento em que a estudante ainda estava no local do acidente e sendo socorrida. Ela chegou a ser levada para o Hospital de Urgências de Goiânia e ficou internada na UTI, mas não resistiu e morreu na quinta-feira. A delegacia, especializada em investigação de crimes de trânsito de Goiânia, instaurou um inquérito para investigar o acidente que tirou a vida de Leidiane, bem como as condições dos ônibus do eixo Anhanguera. Ainda que a gente veja, através de vídeos e fotos, as condições reais desses veículos, é indispensável que haja também a perícia para apurar se aquela porta realmente teve algum problema naquele momento, se foi negligência realmente da empresa ou se foi algum outro fator que interveio no funcionamento da porta após, por exemplo, uma submissão à vistoria. A UAB ressalta ainda que os veículos do transporte coletivo devem ser vistoriados com frequência e, caso isso não seja possível, podem ser multados. Está no contrato de concessão essa obrigatoriedade, a submissão a vistorias periódicas, inclusive de competência da RMTC, que também tem a competência para multar essas empresas, caso esses veículos não sejam submetidos a vistorias ou estejam inapropriados para uso, a fim de garantir a segurança dos usuários. Vistorias que, pelo jeito, não estão sendo feitas nos ônibus do eixo Anhanguera. Aqui, olha. Olha lá, um pedaço do parafuso. Está até limpo, está quebrado. Ele é para travar nisso aqui. Ele é para travar, isso aí é que trava a porta. Trava isso aqui, olha. Em nota, a Metrobus lamentou o acidente com a Leidiane e disse que está prestando toda assistência para os familiares. A empresa disse ainda que está apurando as causas do acidente, mas garantiu que a porta do ônibus estava fechada, só que abriu após sofrer um grande impacto, cuja causa está sendo apurada. Enquanto isso, a família da Leidiane teve que se virar para conseguir dinheiro suficiente para levar o corpo dela até o Maranhão. Até uma vaquinha foi feita para que fosse possível despedir da estudante na cidade onde o restante da família mora. Segundo os parentes, a Metrobus entrou em contato e disse que em breve todos estes gastos financeiros serão ressarcidos. Mas, para a ordem dos advogados do Brasil, a família sofreu uma verdadeira humilhação e não são apenas os danos financeiros que devem ser recompensados. Infelizmente, a empresa realmente não trouxe esse amparo para aquela família naquele momento. Então, essa família tem direito a requerer a indenização por dano moral perante o Poder Judiciário, além de requerer a reparação pelo dano material que se diz respeito aos custos, ao valor que essa família desembolsou, ainda que tenha sido oriundo de uma vaquinha, de doações, mas ela teve que desembolsar para esse fim, para ter aí um velório decente, um translado, para que seus parentes se despedissem, infelizmente, dessa vítima. Obrigado. Obrigado.